Boa tarde, está começando o Viva Bem pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente segue junto até as 3h30 da tarde, lembrando que tem a nossa reprise às 8h30 da noite. Hoje é dia 20 de novembro e comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi, líder do quilombo dos Palmares, local onde os escravos se refugiavam. O Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, desde a época da colonização do Brasil, tentando garantir os seus direitos sociais. É um dia marcado pela luta contra o preconceito racial, contra a inferioridade da classe perante a sociedade e também para conscientizar as pessoas da importância da raça negra e de sua cultura na formação do povo e da cultura do nosso país. Hoje temos várias leis que defendem os direitos dos negros, mas ainda é preciso erradicar o racismo. E também vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas na nossa gastronomia, pela primeira vez, recebemos a Salgados e Companhia, representada pela Rafaela Wexler da Costa, que é nutricionista, e ela vai preparar um antepasto zucchini alamenta. Olha só que bacana, já já vamos conferir esta receita. Hoje vamos conversar também com a nossa parceira Luciana Marques, do caderno Decora Festas, Pois domingo agora já acontece o primeiro Decora Noivas e ela vem dar as últimas informações sobre o evento que já está na reta final da preparação. E hoje vamos falar então sobre consciência negra, vamos falar de um evento muito bacana, que visa não só a conscientização deste dia tão importante, mas também ajudar as pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade. Para falar sobre esse assunto, convidamos Felipe Villela, que vem falar de um evento que acontece também no final de semana, que é o Play Conglomerado Cultural. Você vai conferir a programação completa deste grande evento que acontece neste final de semana. Nosso programa está só começando, eu conto com a sua companhia, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho já estamos de volta. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri